Um novo passo para ampliar o conhecimento, a oportunidade que uma das regiões de Santa Catarina aguardava para continuar seu processo de profissionalização. Desta maneira, iniciou o curso técnico em agronegócio, oferecido pela rede ETEC Brasil, através do SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, em Seara, no último sábado. Eu digo que é uma grande oportunidade, não só para o município, mas para toda a região poderem qualificar as pessoas num setor que é muito promissor no Brasil pela demanda e pela necessidade mundial. Afinal de contas, todas as estatísticas de população nos dizem que em 2050 o mundo terá 10 bilhões de pessoas das contras sete que nós temos hoje e são pessoas que vão ter uma condição de vida melhor e que vão demandar muito mais alimentos. A proposta, totalmente gratuita, selecionou para 40 vagas candidatos aptos a evoluir em conhecimento. Ao seu total, para três polos, foram pelo menos 680 inscrições. Sem sombra de dúvida, esse trabalho, essa iniciativa que o SENAR está fazendo através da definição, através do comando, da visão do nosso presidente José Ziferino Pedroso, que sempre esteve e está à frente, vendo, está na vanguarda daquilo que o agronegócio precisa. Para a CCS, o curso abre muitas possibilidades aos produtores, especialmente aos jovens, que pretendem ampliar o conhecimento para continuar o processo de sucessão familiar. Trazendo uma oportunidade para os jovens que hoje não podem mais, não tem tempo para ficar em salas de aula todos os dias por várias horas ou à noite, pelo forte trabalho que tem dentro da propriedade rural. E esse curso, então, para eles virem para cá somente nos finais de semana, faz a diferença. É um curso reconhecido pelo MEC também, que sai com o diploma daqui e com certeza vai melhorar muito o agronegócio, a propriedade rural, fazendo não só o herdeiro, mas sim o sucessor daquela atividade rural. Que ele possa cada vez mais controlar, poder investir, acreditar na diferença que é o agronegócio. Na prática, com a participação dos alunos, é possível compreender a grande preocupação deles com a profissionalização do setor, independente da atividade agropecuária. É, fazia 15 anos que eu tinha concluído o segundo grau e sempre trabalhei no interior. Mas no interior a gente tem que buscar aperfeiçoamento e buscar novas técnicas para viabilizar as atividades, que é com conhecimento que a gente consegue obter lucro. O curso, que em Seara conta com o apoio do Sindicato Rural, proporciona habilitação com validade nacional, sendo um técnico de nível médio em agronegócio, à distância, e será realizado em quatro semestres ou dois anos. O mais importante é para os alunos que vão proporcionar esse curso para ele em dois anos, para ele adquirir o conhecimento e um diploma técnico em agropecuária, que ele vai utilizar dia a dia e como também prestador de serviço. Isso foi muito importante para o Sindicato, para a região e principalmente para os alunos. O principal objetivo do curso do técnico em agronegócio é que o aluno, ao final da sua graduação, ele seja capaz de ter visão sistêmica do agronegócio, seja capaz de produzir novos conhecimentos dessa cadeia produtiva que é tão grande e que é um dos pilares de sustentação da economia do Brasil. Para a Seara, uma grande satisfação receber um dos três polos do Estado. Agradecemos, estamos acolhendo a todos, a região e outros estados que vêm até Seara, sinto-se à vontade, Seara é, sem dúvida nenhuma, uma cidade acolhedora e o espaço, neste momento, é para o aprendizado dentro do agronegócio. A gente deseja que tenham sucesso nessa trajetória e que possam voltar às suas cidades e levar o nome de Seara e levar todo esse aprendizado para a vida local, para a vida das suas propriedades. A aula inaugural foi realizada no sábado. O evento contou com palestra do vice-presidente da FAESC Senar Santa Catarina e presidente da SIDASC, Enori Barbieri, sobre um cenário do agronegócio do Estado para o Brasil e o mundo.